O cara vai dar um lanchinho pro macaco, mas ele suja o lanchinho primeiro. O macaco não gostou nada. Olha a cara do macaco, ó. Repara de novo, ó. O cara passa ali o lanchinho na areia e dá pro macaco. O macaco, por sua vez, não sabe que aquilo é uma embalagem plástica e começa a limpar como se fosse uma casca de fruta. E aí ele morde a embalagem plástica, retira aquilo que tá dentro e depois o que ele faz? A mesma coisa, ó. Ele limpa o pãozinho pra poder depois comer. Olha que doideira, né? E o macaco não gostou nada. Tu viu a cara do macaco, como é que ficou? É, meu irmão. Tu tá me zoando? Sim, eu já vi vários vídeos desse aqui e o cara geralmente suja alguma coisa e dá pro macaco. O macaco faz essa cara aí meio expressiva. Parece que não tá gostando nada. Quer dizer, pelo menos é a nossa interpretação. E limpa o alimento e depois come. Aí tu fica rindo assim. Poxa, cara, mas isso tá embalagem plástica? Bom, você sabe que tá. Mas pro macaco o instinto dele é o quê? Ó, o que eu aprendi é assim. O fruto é assado. A casca também é comestível. É melhor que eu limpe pra comer. Ele não sabe que o plástico não é comestível. Ele não sabe de nada. Ele é um macaco, cara. E aí? Enfim, é assim que funciona. Faz parte do instinto. Tem muitas coisas que a gente também repete, assim, desnecessariamente. Como, por exemplo, você pode... Quando alguém chega perto, ou alguém quer falar com você, você faz o quê com o óculos? Ah, fala. Tô te escutando. Mas pera. Se a pessoa tá chegando perto, eu quero enxergar mais ela. E tirar o óculos pra ouvir não faz muito sentido. Até porque o óculos é pra enxergar. Enfim, tem coisas da nossa psicologia que precisam ser estudadas. E com o macaquinho não foi diferente. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Obrigado.